O fato do time do México ter sido goleado pelo Uruguai, traz algum peso, traz uma responsabilidade maior? Estamos vendo aí o VAR. Traz de dar uma resposta em relação ao último resultado contra o Uruguai. Agora é uma outra seleção, né Luiz? Hoje ele coloca seus principais jogadores, há uma renovação na seleção mexicana, mas hoje o México joga com a sua principal equipe, contra o Uruguai. Ele poupou muitos jogadores, jogou com vários jovens, inclusive mais jovens, e acabou tomando 4 a 0. Quase tudo pronto para o jogo, é bom demais ter você com a gente no Sport TV. Está aí, Romo, você vendo a Arana. A Arana deveria ter estado na última Copa do Mundo, né Lede? Uma lesão séria, tirou a Arana da Copa e ele volta à seleção. Eu vivi um momento esplendoroso, quando se machucou, perdeu a Copa, mas tem grandes chances de ir na próxima. O árbitro confere os últimos detalhes, ele apita, começam as emoções do primeiro tempo, com a saída da seleção, meia dá para Quinhones. Andréas, Dominion, e muito a sua torcida do Sport TV, bola tocada no meio, olha o gol, a bola passa! Na frente do Martinelli, numa grande arrancada de Andréas, pera inglesa, né? Os grandes clubes estão de olho em vários desses jogadores, Douglas, Andréas... Exatamente, Andréas fez uma ótima Premier League pelo surro. Jogando como líder, sai do gol, Alisson. Goleiro de duas, pelo meio, bola tocada, Andréas dominou, ajeitou, Andréas bateu para o gol! GOOOOOOOL! É do Brasil! Andréas Pereira! Ele está jogando mais adiantado na Inglaterra. Andréas, como terceiro homem de meio campo, chegando na frente mais uma vez. Andréas Pereira, é o primeiro do Brasil! Dominou! Teve muita categoria, tirou a marcação. Andréas Pereira, sai para a festa! É o primeiro do Brasil! Um Brasil, zero para o México! Vamos viver! O Brasil começa bem o jogo. E tenta o México, postendo o escanteio, tentativa na primeira trave. No jogo aéreo, o Brasil tinha. E lá vem Gabriel Martinelli pela esquerda, na linha de fundo, deu o quinto colocado no ranking da FIFA. Tentativa do Antuna, tenta a Bela, jogada de linha de verdade. Balançamento, bola longa, passa pelo Martinelli. Tende bola para o Ian, na linha de fundo, cruzamento na segunda trave, a bola cruza, tem que na área. Mas como o Ricardinho e o Lélio já chamaram a atenção, Savinho está jogando bola. Aqui do México é perigoso, o Quinhones deu uma balançada, bateu para o gol, teve... Cruzamento na primeira trave, o corte... Amanhã, Argentina, Equador, no Sport TV, no alto! Entrada da grande área, e um chute de longe! Alisson vacilou! Mas a finalização foi ruim. Erro na saída do Brasil. Mas buscar jogo, Eggerson. E a falta... Lédio, Carmona, Savinho tem a bola dominada. Dois fones, o cruzamento, a bola acaba não chegando ali no Jiménez. Força jogada com o Jiménez. Sobra brasileira, Douglas vai bater de fora, bateu para o gol, subiu! E é tiro de meta para a González. Mas a primeira vez que o jogo flui. Mas o México levou uma vantagem na Copa Ouro, mas o time... O Vasco vendeu por muito pouco nessa situação. Olha a bola vencendo, é valente, briga. Andrés voltando com o Guilherme. Tem a bola fechada na entrada da pequena área. Tem outra passagem do Andrés, a bola fica longa, fica mais para Romo. Serve a três, temos gols para você. O México tenta a finalização de brigues para o Antuna, na linha de fundo. Dividiu, caiu na bola com o Arana. Arana sai jogando para o Brasil. Está caído aí o Antuna. O México tenta a finalização de fora mais uma vez. Bola alta. Com 48 no primeiro tempo, a cobrança vem abrindo. Arteaga na jogada com o Iaco. Luiz Chaves capricha no cruzamento na primeira... 1 Brasil, 0 México. Chaves batendo o escanteio. Bola... Vamos ver, saída errada. E agora o Brasil que força o erro do México. Brasil, jogada trabalhada pela direita, Iano, cruzamento. Olha o gol! Gol! É do Brasil! Gabriel Martinelli! Uma grande jogada de Ian Couto. Deixou o Martinelli na cara do gol. E o Brasil fez o segundo. Gabriel Martinelli! Agora Brasil 2! México 0! Vamos rever! O lançamento, condição legal. Vasquez na condição. Ian deu o drible. Tocou no meio. Martinelli se antecipando a race. Gabriel Martinelli! É o segundo do Braddad. Consegue o domínio. Vem para a marca do pênalti. A bola foi desviada. O chute de primeira. Pento puro. Beleza de bola. Hendrik dividiu! E a bola cruzou a pequenária. Passou na frente do Pepe. Quase! Lance de muito perigo na primeira jogada de Hendrik. Lédio Carmona. É um. Luiz. Gabriela. Entraram Hendrik, Lucas Paquetá e Pepe. Tentativa mexicana com mais uma bola para Jiménez. Marcel jogando errado o Brasil mais uma vez com Ian. Agora tem falta para o México. Derrubado o Vega. O Quignone perigo. Bola tocada para Jiménez. Cai. Para o Juizão nada. Vega na cobrança. Bola na primeira. Tem a cobrança. Passa no meio de um americano jogar. E olha aí. Lançamento para Quignones. Antuna. Beleza de ultrapassagem. O cruzamento do Quignones. Gol! É do México! Quignones fechando com o Iacolto. E o México diminui. Tentativa no jogo aéreo. A cabeçada do Martínez. Martínez! Gol! É do México! Martínez empata o jogo. Entrou a pouco para buscar esse empate. E o México, depois de estar perdendo por 2 a 0, buscou o empate. Martínez! Martínez! Agora Brasil 2. México também 2. A festa é mexicana no Texas. Martínez empata o jogo. Aí a festa do time mexicano. O Brasil poderia ter matado a partida. Ele passa com facilidade. Consegue o cruzamento. Hendrick! Gol! É do Brasil! Hendrick! O menino tem muita estrela. O craque menino marca de novo pela seleção principal. Hendrick! É o terceiro gol do Brasil. Hendrick! Brasil 3. México 2. O Hendrick joga na seleção principal. E marca gol mais uma vez. Tira a camisa. Comemora. Vai ganhar cartão. Mas o gol é dele. É do 9. Menino prodígio. Talento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?